Com o objetivo de valorizar as tradições judaicas e estimular a sua vivência a partir da sala de aula, o Colégio Bialik realizou uma grande comemoração em sua sede para festejar a entrega do primeiro livro da Torá para os alunos do quarto ano. Confira! Este ano, o tema da festa da Torá do Colégio Bialik foi o Lama Her, Um Mundo Diferente, Um Outro Mundo, Um Mundo Melhor. As crianças apresentaram para seus pais peças e músicas com o tema da criação do mundo e os personagens do Tanakh. Nós trabalhamos com as crianças como a partir do estudo do Tanakh podemos compreender que podemos melhorar o nosso comportamento e a partir do nosso comportamento trazer um mundo melhor. Silvia, queria que você me falasse dessa festa da Torá. Como foi para você? Foi muito legal. No começo eu fiquei nervosa, mas eu achei muito legal. Vocês ensaiaram muito? Muito. Mas é legal ter um Tanakh? É, claro que eu não sei, eu não vou ler tudo, né? Porque é muito grande e eu também não sei tudo, mas conforme eu vou crescendo eu passo lendo. Por ser sexta-feira, os alunos realizaram a cerimônia de Shabbat com seus familiares. Já os pais não ficaram apenas como espectadores. Eles também subiram ao palco para pintar e dançar. Foi muito legal participar, ensaiar. Estar convivendo todo dia, ela contando o que estava acontecendo, como que é. Foi muito bom, foi muito bom mesmo. A festa foi linda, eu não imaginava que fosse tão bem organizada. E era importante muito para a minha filha, que é a única filha que a gente tem, de dar o Tanakh para ela nesse dia. Qual era o tema da festa, você sabe me dizer? Era o mundo melhor. Por que o mundo melhor? Para todo mundo ter, todo mundo fazer o melhor para o mundo. E como é estar recebendo esse livro dos seus pais? É muito legal, porque esse livro passa em geração em geração. Para simbolizar a passagem dos ensinamentos judaicos, de pai para filho, cada aluno foi abençoado e recebeu de seus pais o Sefer Bereshit, o livro Gênesis. Estou tão emocionada de ver mais uma geração recebendo o Tanakh, mas não somente recebendo o Tanakh, é a maneira que eles receberam esse momento, a maneira que eles estão vivendo esse momento. Então, isso que me parece que faz a diferença. O dia de hoje é muito bom e eu adorei receber o Tanakh. E para a senhora, como é estar nesse dia hoje? O maior orgulho que eu tenho, a maior alegria da nossa vida. A minha festa da Torá foi marcante e para ela acho que vai ser também, porque é um momento histórico. Primeiro vem a festa da Torá, depois vem o Bate e depois vem as outras realizações. Eu acho que a festa da Torá é a melhor coisa que existe. Que me tia, que me tia, que me tia, que me tia, que me tia. Aplausos Obrigada.